E depois da boa vitória contra o Vila Nova, vamos ver o que o treinador Alan Al disse na coletiva. Bora? Vem! Fala, Nação Bugrina! Amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos a esse Notícias do Bugri, onde a gente vai reagir juntos à coletiva do Alan Al após a vitória do Bugri por 2x0 diante do Vila Nova. Antes de mais nada, deixe o seu like nesse vídeo porque é muito importante para a gente. Se inscreva em nosso canal, a gente está se aproximando a 2 mil inscritos. E ao conseguirmos chegar a 2 mil inscritos, vou sortear para você um vale-presente da Guarani Store no valor de 300 reais. Sem mais delongas, vamos lá então ouvir o técnico Alan Al. Vem comigo! Boa noite! Um jogo consistente, um jogo onde tivemos um número de finalizações muito alto e principalmente possibilidades de ampliar o placar mesmo depois que nós saímos na frente do adversário. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos que voltar a nos acostumar a vencer. E isso a gente demonstrou dentro de campo, com equilíbrio, uma equipe que manteve organizada quase que o tempo todo, cumprindo as funções com bola e sem bola. E aí naturalmente o nível de qualidade que os atletas têm faz com que a gente produza bastante. Toda vez que a gente está organizado, como nós estivemos até no primeiro tempo contra o Ceará, até os 15 minutos do segundo tempo, a gente mostra que a gente tem condições de enfrentar qualquer equipe de igual para igual. E hoje foi muito importante também a efetividade. Perdemos um pênalti, tivemos 3, 4 chances boas, mas tivemos uma efetividade no momento do jogo que nós precisávamos. Em relação à sequência, a gente vai procurar envolver o grupo todo, isso vai ser fundamental. Nós temos um elenco que não é tão numeroso, então a gente não tem o porquê de não fazer aquilo que, vamos dizer assim, seja o mais provável que aconteça. Nós vamos sentar, conversar, decidir, mas a utilização do elenco vai ser fundamental, porque nós temos jogadores pendurados, vai ter uma sequência de jogos praticamente de 3 em 3 dias, e isso vai ser importante para que o nosso elenco também dê uma resposta. É o que nós esperamos, todos nós esperamos, é fazer o que a gente fez hoje. E continuar trabalhando, colocar o pezinho no chão. A primeira decisão, ela foi bem jogada, nós temos aí mais 18 pela frente, e essa mentalidade a gente tem que ter, de usar o nosso elenco, ter coletividade, e fazer com que as peças individualmente apareçam no momento certo. Alô, boa noite. Matheus Aburá, de Rádio Central Campinas. Queria te perguntar em relação à escalação do Anderson Leite. O Gabriel Bispo, que era titular da equipe, acabou ficando suspenso. Muitos acreditavam que o Lucas Araújo seria escalado como titular, até por conta das suas características. Eu queria que você falasse em relação à entrada do Anderson Leite na equipe titular, e também sobre a sua comemoração no final da partida. A gente acompanhou ali você, muito feliz, comemorando bastante até com os torcedores, falar um pouco sobre esse peso que tirou das costas a primeira vitória no comando técnico do Guarani. Obrigado. Boa noite. Começando de trás para frente, eu acho que é importante a gente criar essa simbiose, essa proximidade com o nosso torcedor. O Guarani é muito grande, a torcida é muito apaixonada, e é natural que ela esteja ferida. Nós não estamos tendo até agora, não estávamos tendo até agora um ano feliz de desempenho. Então a cobrança é natural, e a gente trazer o torcedor para o nosso lado, não é pedindo, não é vindo aqui fazendo uma declaração, é demonstrando da maneira que a gente demonstrou hoje. E o apoio do torcedor no final da partida, principalmente no momento que começou a pesar a perninha ali em alguns momentos, ele foi fundamental. Então isso tem que partir de dentro do campo para a gente poder ter a resposta depois do torcedor nos incentivando. Então eu fiquei muito feliz porque essa resposta foi dada tanto dentro de campo como fora de campo, através do nosso torcedor. Em relação ao Anderson Leite, hoje era um jogo que a gente precisaria estar construindo muito mais do que tendo uma postura mais defensiva. jogo dentro de casa, um adversário que trabalha com cinco jogadores no meio de campo, com o Ralf mais por trás. Nós precisaríamos ter uma construção e uma mobilidade no meio de campo entre o Matheus e o Anderson, que acabou envolvendo o adversário da maneira que a gente esperava. E o Anderson, ele bem posicionado, eu falei isso para ele, nós tivemos uma conversa muito boa, bem posicionado, simplificando as jogadas. Mas ele é um jogador que acrescenta muito. E o Araújo também, no momento que a gente precisou ter uma sustentação maior de bola aérea, um posicionamento maior defensivo, ele deu a resposta. E é isso que eu falei na resposta anterior. Nós precisamos ter o grupo envolvido, todos os atletas, aqueles que vêm jogando mais, aqueles que vêm jogando menos, porque vai fazer a diferença. Não adianta a gente só falar que tem um grupo qualificado da boca para fora e, na hora que a gente tiver que fazer uma ou outra alternância, não transmitir confiança para o atleta. Então, acho que isso é fundamental, tanto para o Anderson como para o Araújo. Então, a gente vai procurar envolver todo mundo e, principalmente, fazer as escolhas ou buscar fazer as escolhas mais corretas para cada partida que a gente enfrentar, conforme a característica do adversário. Boa noite, eu sou o Victor Freitas, do BugriCast. Só me permite tirar uma dúvida antes, você é Alan ou Alan? Não, errando o nome está bom, mas é Alan, que termina com N, então não tem o tio ali no A, mas não tem problema, pode ficar à vontade. Eu acho que essa dúvida era mais importante que todas as outras. Alan, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o vigor físico dos atletas, porque a gente vem anotando, no decorrer do campeonato, que, especialmente ali no fim do primeiro tempo, em boa parte do segundo, os atletas pareciam mais cansados, mais desgastados, não conseguiam dar tantos piques. Hoje, teve um equilíbrio, os jogadores conseguiram manter uma constância física, em que, até no fim do jogo, a gente vê a PIX e pouca demonstração de cansaço mesmo. Houve algum trabalho específico, desde a sua chegada aqui, para potencializar essa virtude? Boa noite. Eu vejo de duas maneiras. A primeira, a gente procura trabalhar no dia a dia em alta intensidade. Isso é uma característica em todas as equipes que eu trabalhei. Acredito muito no trabalho, e isso é fundamental. E eles vêm dando essa resposta no dia a dia. Além de uma equipe de fisiologia, de preparação física, de nutrição, de psicologia, de departamento médico, muito capacitada. E a gente tem que tirar proveito desses profissionais o máximo possível, que vão fazer a diferença a nosso favor. E outro quesito, e aí não quero ser interpretado de maneira errada, mas eu acredito que, com um posicionamento mais equilibrado, a gente se desgasta menos. A gente se desgasta menos. E eu não estou criticando ninguém que passou por aqui, antes da minha chegada. E essa adaptação dos jogadores, ela foi, de uma certa maneira, até mais rápida do que a gente esperava. Quando o Ceará, nós tivemos um bom posicionamento, principalmente no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, a gente se desorganizou um pouco e acabou tendo esse desgaste físico desnecessário. E hoje, durante a partida toda, nós mantivemos o plano de jogo, nós mantivemos o nosso posicionamento. E aí facilita para o atleta ter intensidade no setor que ele joga, tanto com a bola como sem a bola. Então eu fico feliz, porque esse desgaste é função do treinador também, de posicionar a partida para que, sem a bola, a gente tenha posicionado o time, para que, sem a bola, a gente tenha o mínimo desgaste possível e, com a bola, a gente tenha força para atacar. Então essa somatória, acho que desses dois pontos, foi fundamental. Tanto o trabalho, como esse entendimento tático dos atletas. Alan, boa noite. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Bom, primeiro, agradecendo pela primeira vitória do Guarani, que seja a primeira de muitas para o Guarani. A gente viu uma postura diferente de um time com os mesmos jogadores, com o esquema tático teoricamente igual na disposição do 4-3-3, mas que, na verdade, quando a gente vê o time em campo, ele já não parece mais tanto com o 4-3-3 anterior. Os atacantes não voltam até a última linha para poder ficar marcando, tem saído um pouco mais rápido, a gente não tem visto o primeiro pivô, o volante fazendo o primeiro pivô. Enfim, é um time diferente na postura de jogar. Você falou um pouco também sobre o reposicionamento. Mas, sobre o jogo de hoje, especificamente, o Vila fez um movimento diferente. Ele abriu um lateral esquerdo para jogar quase que como um ponta e ficou meio que no mano a mano ali. E o Pacheco acabou aproveitando bem esse espaço pelas costas. Queria saber se isso foi planejado, se você imaginava que o Vila viesse com essa maneira, e se essa resposta do Pacheco, tendo um pouco mais de liberdade, foi o que foi construindo um pouco o placar aos pouquinhos. Boa noite. A gente espera que seja a primeira de muitas vitórias para todos nós, pelo trabalho, pela paixão do torcedor, por tudo que envolve o Guarani. E esse tipo de leitura que você teve, a gente teve também, a gente acompanhou quatro, cinco jogos em câmera aberta, como a gente sempre faz de todas as equipes, e sabia que o Vila, ele espetava quase que ao mesmo tempo os dois laterais, e a gente tinha que correr esse risco controlado de, em alguns momentos, a gente deixar de mano e fazer o balanço dos volantes para criar superioridade num setor que eles preenchiam na entrada da área com uma facilidade muito grande que a gente viu em relação aos outros adversários. E essa variação de 4-3-3, 4-4-2, ela é muito, e ela tem que ser muito em função daquilo que o jogo pede. Nós tivemos, em alguns momentos, o Caio e o Luan trabalhando lado a lado, em alguns momentos o Luan vindo trabalhar um pouquinho mais por dentro, e deixando espaço em profundidade para o Caio. Tivemos a movimentação do Ayrton e do João num setor do campo que a gente precisava ter. Então, esse entendimento com o tempo e com o trabalho vai ser fundamental para que a gente possa se adaptar ao adversário, neutralizando aquilo que ele tem de melhor e explorando aquilo que ele vai nos deixar mais aberto, mais exposto. Então, essa variação vai ser fundamental. E aí eu bato nessa tecla do dia a dia, da gente continuar trabalhando firme, continuar trabalhando forte, saber que a gente deu um primeiro passo, mas a caminhada ainda é longa. Alan, tudo bom? Vinícius Abac, TV Bandeirantes. Um problema que o Guarani vinha sofrendo antigamente era que quando conseguia sair com uma vantagem para o intervalo, no segundo tempo chamava o adversário para o sistema defensivo e acabava tomando empate, enfim. Hoje a gente pôde ver, mesmo o intervalo virando o intervalo, o primeiro tempo vencendo a partida, o Guarani conseguiu, no segundo tempo, colocar uma pressão mais alta ali na saída de bola do Vila, quase o segundo tempo inteiro, coisa que a gente não via antigamente. Isso foi passado no intervalo para os atletas, dar menos espaço para o Vila Nova ou já foi passado também durante a semana de treinamento? Boa noite. Foram as duas coisas. Eu reforcei no intervalo que mesmo a gente estando na frente do placar, a gente não poderia se dar o luxo de se defender muito próximo da nossa área porque o Vila tinha jogadores do meio para frente de qualidade. E essa pressão na bola, essa diminuição do espaço, ele é muito importante e vai muito na característica dos atletas que nós temos. Nós não temos jogadores físicos para disputar, com exceção dos nossos zagueiros, nós não temos jogadores físicos para disputar essa bola no nosso último terço defensivo. Nós temos que procurar resolver o nosso problema na origem. Isso é uma característica também que eu acredito muito dentro do futebol. Ela causa um desgaste menor, ela causa um equilíbrio maior para quando você recuperar essa bola você não estar com o time todo atrás e principalmente essa entrega dos atletas taticamente fez com que a gente fizesse um jogo consistente. Então foi uma coisa trabalhada durante a semana e reforçada no intervalo. Porque no momento de dificuldade, no momento de pressão que a gente vem passando, é natural que às vezes o jogador se retraia um pouquinho. Mas isso foi reforçado por mim, por todos da comissão, que a gente deveria continuar jogando, que os espaços iriam acontecer. É natural o adversário se arriscar quando está atrás do placar, mas nós sustentamos bem e eu vejo ainda margem para a gente melhorar. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Nós não alcançamos o nosso objetivo, nós demos o primeiro passo, mas a gente tem margem para a melhora e oscilar o mínimo possível. Acho que isso vai ser fundamental para que a gente possa conseguir o quanto antes sair dessa zona, que é o objetivo primário de todos nós. Boa noite, Allan. Diego Alves, da IPTV. Até pegando essa última fala do objetivo final ser, claro, deixar a zona de rebaixamento e dar a rodada passada para essa, há uma diminuição da distância depois dessa vitória. Para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, fechou-se a rodada passada com uma diferença de 11 e inicia-se o retorno com uma diferença de 8. Três pontos que o Guarani tirou. O quão importante é começar o retorno dessa forma, com a diferença menor, no sentido de motivação e confiança para a caminhada que vocês vão ter nos próximos 18 jogos? Boa noite. Fundamental. Nós sabíamos dessa importância de jogar em casa, de jogar bem, de vencer, para que a gente pudesse ir fortalecendo a nossa autoestima, a nossa confiança. Isso não vai acontecer da noite para o dia, ela vai acontecer através dos jogos. E hoje foi um jogo importante para isso. E na sequência nós temos um confronto direto contra a Chapecoense. Então isso também foi colocado. Nós temos aí decisões que vão fazer a diferença para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então jogo a jogo, a gente vai respeitando o adversário, vai trabalhando da melhor maneira possível e buscando as vitórias. Buscando pontuar, buscando vencer, para que essa diferença vá diminuindo. E no momento da competição que nos permita sair dessa zona, com mérito nosso, a gente não volte e defina a nossa situação o quanto antes. Mas jogo a jogo. É jogo a jogo que a gente tem que pensar, é jogo a jogo que a gente tem que trabalhar, é jogo a jogo que a gente tem que projetar aquilo que a gente vai enfrentar. Beleza? Boa noite, gente. O senhor, o Artista mandou uma abração. Manda um abração para ele. Esse é... É pedra. Daí a entrevista do técnico Alan Al. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente observar junto. Voltar a acostumar a vencer. Realmente, hein, gente? Até a torcida não estava mais acostumada a vencer. E voltar a acostumar a vencer. Vencer o próximo, cada jogo fazer uma decisão. É bem interessante. Funções com e sem bola. É aquele negócio, né? O pessoal gosta de falar muito de número. 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Uma função para atacar, outra para defender. Então, isso ficou bem mais organizado com relação aos outros jogos. Efetividade no jogo. Ou seja, ele aproximou os jogadores. Deixou os jogadores menos espaçados. Aglutinou. Compactou o time com passes mais rápidos. Isso foi uma bela diferença para esse jogo. No meu ponto de vista. Envolver todo o grupo. Utilizar todo o elenco. E realmente, ele procurou manter o time o mesmo time o máximo possível que ele conseguiu até o jogador começar a cansar para manter o mesmo nível, né? Não ficar trocando tanto. E a partir de agora também tem que treinar os outros jogadores para cumprir as mesmas funções, já que o elenco é curto e o campeonato é longo, né? Cada jogo uma decisão. Realmente, não fez nenhum prognóstico. Vai trabalhar jogo a jogo. Anderson Leite. Ele falou sobre o Anderson Leite na criação. Eu também achei que viria o Lucas Araújo a campo. Pela questão de defender mesmo. E ele entrou com o Anderson Leite e surpreendeu. Acho que surpreendeu também o time do Vila Nova. Criar proximidade com o torcedor realmente precisa mesmo. E como ele disse, né? Não adianta ficar falando, prometendo. Tem que ir lá, meter gol, ganhar jogo e o torcedor volta para o estádio. Se ganhar o próximo jogo contra a Chape fora, cara, vai ser muito representativo. E eu creio que o torcedor comece a voltar com bastante gás para o estádio. apoio no final, né? Que a torcida gritou até no final. O Anderson Leite já falei que ele constrói mais. O Lucas Araújo, melhor defensivo. Alta intensidade dos times do Alan Al. Antes do jogo, eu conversei com o rapaz lá do canal do Vila Nova. E ele falou isso. Olha, vocês vão entrar com o Alan Al. Ele salvou a gente em 22. E ele bota um time super rápido. Cheio de toque de bola. Ele muda totalmente a ideia do time. Realmente dito e feito, hein? E na hora que ele falou, eu não botei muita fé, não. Mas olha, dito e feito. Pelo menos nesse jogo contra o Vila. Posicionamento mais equilibrado, né? Cada um cumprindo a sua função. Postura diferente com os mesmos jogadores. Isso que a gente cobrava tanto, né? Postura do jogador, vontade de vencer. Sem se desorganizar. Isso foi interessante. Ah, isso foi interessante ele falar que ele acompanha os jogos, os últimos jogos do adversário com câmera aberta, né? Com aquela câmera panorâmica pra saber como eles jogam. Ou seja, ele estuda os adversários, segundo ele. Não se defender próximo da área, né? Baixar as linhas. Perfeito. Margem para melhora, aperfeiçoar. Então, realmente, o Guarani tem evoluído. Mas tem sido uma evolução lenta nos últimos jogos. E ele quer essa evolução o mais rápido possível. A vitória fortalece a autoestima, principalmente por ter ganho do time que está brigando pelo acesso. Realmente fortalece até a autoestima do torcedor, né? Confronto direto com a Chape. Pensar jogo a jogo. Então, o jogo da Chape... Um torcedor escreveu aí no canal uma coisa bem legal. Não adianta ganhar do Santos os três pontos e perder da Chape. Porque o Santos já está lá em cima. E a Chape é concorrente direto ali na zona do rebaixamento. Então, se tiver que ganhar um e perder o outro, que ganha da Chape, pega do Santos. Por exemplo, né? Foi bem interessante esse comentário aí do nosso amigo aqui no canal. Então, jogo a jogo. Como a gente tinha dito antes, fazer prognóstico nessa situação é meio insano, né? Tem que ser jogo a jogo mesmo. Mas essas são as minhas opiniões. E eu quero saber a opinião de vocês para fazer um comentando comentários dos dois últimos vídeos. Muito bem? Deixa o seu like aqui em nosso vídeo. se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. E vamos que vamos. Campinas tem dono. Quem nasceu a associação nunca, jamais será futebol clube. Avante, meu bugre. Hoje e sempre Guarani, claro. Nossa estrela? Ah, ninguém apaga. Grande abraço, pessoal. Volto amanhã à noite. Fui. 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 Obrigado.